Bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, emponhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Está iniciada a partida. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Regis. Ela vem por Pateu. Gol! Incrível. Um gol de sem pulo. Linda finalização. Se ele tivesse errado, eu ia falar que era melhor ele ter dominado. Ainda bem que eu fiquei de boca calada. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Juninho. Sander. Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Estava bem ali, tomou a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Lançou para o companheiro. Chegou no carrinho, mas pegou só a bola. Segue o jogo. Alívio geral ali na defesa. O gol não saiu por muito pouco. Aí não tem o que pensar. Regis. Gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Todos já sabiam que era perigoso. E acabou acontecendo. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Vem a batida. Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Porteira aberta. Está saindo um gol atrás do outro. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um gol. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Milton está no máximo. Emendou! O goleirão ficou aliviado por que essa bola saiu. Desse leste que o estádio faz um... Gente, uma jogada sensacional. Que belo contra-golpe. Eles não mereciam perder essa chance. Bola enfiada entre a marcação. Olha aí. É uma grande chance pelas pontas. Por cima! O cabeceio não foi ruim, mas acabou errando o alvo. Colocou a bola na frente. Rodrigues está impedido. Bandeira marcou. Fez o lançamento para frente. O lançamento para frente. Passe para frente. Wellington. A metida de bola. Perdeu o equilíbrio e a jogada. O árbitro apita a fim do primeiro tempo. Vamos para os 45 minutos finais. São 45 minutos para mudar o panorama do jogo. Tentou o passe. Chutão para frente. Chutão para frente. Marlon. Eduardo. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Fez a ligação com o ataque. Marlon. A metida de bola para frente. Decidiu jogar pela ponta. Belo drible. Enganou a marcação. Meteu a bola ali na ponta. Eduardo. Esticou a perna. Desarmou o adversário. Lá vem o contra-ataque. Meteu um bico nela. Lá para frente. Desarmou. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Vem o passe. Chutão. Gol. O que você de casa aí acha, hein? Será que vem reação por aí? Só faltam 15 minutos de jogo. Metida de bola ali para o companheiro. Meteu a bola para frente. Eduardo. Jogou na frente para ver o que dá. Metida de bola por cima. E o time consegue conter o avanço do adversário. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Ele deu um chute forte para frente. Rodrigues. Procurou alguém ali na frente. Fim do jogo. Apesar de todo esforço, a equipe não conseguiu o resultado. Algum comentário sobre a partida de hoje? A única boa notícia é que vai ser difícil jogar tão mal. E pelo menos uma aula de futebol a equipe recebeu hoje. Chegamos, meus amigos, ao final do jogo. E com ele terminam também as nossas transmissões desta tarde. Muito obrigado aqui ao Mauro, que nos ajudou muito durante o jogo de hoje. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton. Por multiplicar essa transmissão. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto